A terça-feira amanheceu com neblina em Cachoeira do Sul, mas não deve chover. O sol predomina ao longo do dia. A temperatura mínima ficou em 13 graus e a máxima deve chegar aos 28. Quarta-feira também vai ter tempo bom com sol e nuvens. Assim como na terça, pode ter neblina de manhã. Temperatura mínima 14 graus e máxima 29. Quinta-feira faz sol e a temperatura já sobe bem mais. Mínima 16 graus e máxima 32. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira é marcada por tempo firme e predomínio de sol em todo o território gaúcho. Teve nevoeiro durante a manhã na maior parte do estado. A exceção foi a fronteira oeste. A temperatura segue em elevação em todas as regiões. Nas regiões central e noroeste, a umidade relativa do ar fica baixa, em torno de 35%, mas não chega a exigir estado de atenção. Temperatura máxima para Porto Alegre hoje, 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Emnia und Terra. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado , 25 graus.